Estátuas e cofres e paredes pintadas E nem sabem o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar É fácil de entender É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai veio visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Uma coisa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com vídeos Eu moro com meus filhos Eiser�리 a safra Eu moro com meu irmão Eu moro com meus filhos Mais meES Eu moro com meus filhos